Quem são seus ídolos? Olha, eu tenho um inesquecível, que é o Teilhard de Chardin, que você sabe, que tem aquela fórmula da felicidade, e o Teilhard de Chardin é o primeiro deles. O filósofo, um pouco mais antigo, do século XVII, mas que me acompanha na vida, que é o grande filósofo da autoestima, que é o Montaigne. O Jorge Luiz Borges, com a sua poesia e a sua visão de mundo, ele bem mais moderno e como escritor. Eu deixo esses três nomes para vocês pensarem a respeito.